Olá, galera do YouTube. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui que é mostrando os filhos com 5 semanas e meio. Então tá ali, galera. Já cai, já desceram já do ninho, né? Aí agora que eles começam a se alimentar sozinhos, né? Vamos procurar comida aí. E junto com os pais. Vou colocar um pouco mais perto aí. Vou botar mais de perto pra vocês verem. Esse aqui, galera, foi o que nasceu primeiro, né? São dois ovos, aí sempre os maiores nascem primeiro. E esse daí, galera, é o segundo que nasceu. É mais pequenininho, né? Mas sempre é assim mesmo. E ali tá o irmão mais velho, né? Aí então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Comparte os nossos vídeos aí pra gente chegar a 400 inscritos, galera. Por favor, aí vamos bater a meta aí nesse ano ainda. De 400 inscritos aí. E já compartilha os nossos vídeos. E deixa o seu like aí, galera. Pra ajudar mais o canal aí, galera. E valeu, galera.